Para dar continuação aqui, olha, após os quatro pontos altos, vou fazer duas correntes. E vou continuar aqui com pontos altos, tá? Já fiz aqui o primeiro ponto alto. Vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e dezesseis pontos altos, tá? Aqui, olha, eu tenho a mesma quantidade de pontos altos da carreira anterior. Vou fazer novamente duas correntes, um ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro. Vou fazer duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes. Duas correntes, um, dois, três, e quatro pontos altos para finalizar essa carreira. Para a próxima carreira, vou fazer as três correntes, vou virar o meu trabalho, e vou fazer aqui os quatro pontos altos iniciais dessa carreira. Quatro pontos altos, depois dos quatro pontos altos, vou fazer duas correntes, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Mais duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto aqui, tá? Fiz aqui, olha, os seis quadradinhos abertos, igualmente aqui a carreira anterior. Agora, serão pontos altos. Dois. Três. E quatro pontos altos. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto aqui, ó. Agora, pontos altos novamente. Duas correntes, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Depois dos dez pontos altos, vou fazer duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Agora aqui, vou repetir os mesmos quatro pontos altos da carreira anterior. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, pra vocês entenderem melhor. Olha, ficou dessa forma, tá? E agora, eu vou fazer quadradinhos abertos aqui por seis vezes, tá? Serão aqui seis quadradinhos abertos dessa forma, com duas correntes, um ponto alto. Tá? Vou repetir todinho aqui agora, é o que a gente fez aqui na carreira anterior, tá? Vou repetir os seis quadradinhos abertos, e quando chegar aqui, vou repetir os quatro pontos altos pra finalizar essa carreira. Vou fazer o meu, pausem o vídeo pra fazer o de vocês. Prontinho, finalizei aqui essa carreira, vou subir aqui as três correntes, virar o meu trabalho, e fazer aqui mais os três pontos altos, tá? Pra ficar aqui um topal de quatro pontos altos. Vou fazer agora, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto, mais duas correntes, e um ponto alto aqui. Deixa eu virar aqui o meu trabalho, pra facilitar a visualização pra vocês, tá? Depois, aqui, olha, dos três quadradinhos abertos, vou fazer aqui um total de quatro pontos altos. Quatro pontos altos, tá? Duas correntes, mais um ponto alto, duas correntes novamente, e mais um ponto alto. Vou repetir esses quatro pontos altos da carreira anterior. Dois, três, e quatro. Deixa eu abrir pra vocês verem. Agora, eu vou fazer quadradinhos abertos aqui, ó, tá? Serão, olha, duas correntes... Um ponto alto. Deixa eu fazer novamente. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, e aqui, vou repetir os quatro pontos altos da carreira anterior. Dois... Três... E quatro pontos altos. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Olha, trabalhamos três, seis, sete quadradinhos abertos aqui no meio, tá? Olha, ficou dessa forma. Agora, depois desses quatro pontos altos, vou fazer duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes, novamente, mais um ponto alto. E aqui, vou fazer os quatro pontos altos, novamente, tá? Quatro pontos altos. E agora, vou continuar com quadradinhos abertos até o final dessa carreira. Duas correntes, um ponto alto, e mais duas correntes. E aqui, pra finalizar, os quatro pontos altos que a gente vem fazendo desde o início dessa peça, tá? No início e no fim da carreira. Prontinho. Olha como ficou. Agora, eu vou fazer aqui as três correntes, novamente, né? Pra tá aqui virando o meu trabalho, novamente. Vou fazer aqui os quatro pontinhos altos iniciais dessa carreira. Deixa eu virar aqui, novamente. Olha como tá ficando. Vou fazer duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto. Ficando assim, olha, dois quadradinhos abertos. Depois aqui, olha, dos dois quadradinhos abertos, vou fazer... Já fiz um ponto alto, vou fazer mais dois, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, vou fazer duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto. Tá? Depois dos três quadradinhos abertos que fizemos, vou fazer aqui... Dois. Três. E quatro pontos altos. Olha como tá ficando. Confere aí no seu se tá certinho. Agora, eu vou fazer quadradinhos abertos, tá? Com duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Duas correntes. Um ponto alto. Um ponto alto. E mais duas correntes e um ponto alto aqui. Olha, tenho aqui cinco quadradinhos abertos. Vou fazer aqui dois, três e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, vou fazer duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Mais duas correntes e um ponto alto. Depois, vou fazer pontos altos, tá? Já tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Dois pontos altos, duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. E aqui, os quatro pontos altos finais dessa carreira. Para subir para a próxima carreira, vou fazer aqui as três primeiras correntes. Dois pontos altos, três pontos altos e quatro pontos altos para dar início aqui à próxima carreira. Depois dos quatro pontos altos iniciais, vou fazer duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Vou continuar, gente, fazendo pontos altos aqui, olha. Já tenho um, né? Agora, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze pontos altos, tá? Ficando dessa forma. Agora, vou fazer duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. E aqui, vou continuar fazendo quatro pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E dezesseis pontos altos. Olha como tá ficando. Olha, gente, já fechamos aqui nessa carreira o desenho, tá? É... Então, ficou assim, olha. Agora, serão duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Agora, vou continuar com os pontos altos, tá? Já tenho aqui o primeiro. Dois. 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 Três. Dois. Quatro. Dois. 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 Doze, doze e treze pontos altos. Depois dos treze pontos altos, vou fazer duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto e aqui, né, os quatro pontos altos finais dessa carreira. Vou subir aqui as três correntes, virar o meu trabalho. Vou fazer aqui os quatro pontos altos iniciais dessa carreira. Depois dos quatro pontos altos iniciais, vou fazer duas correntes, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto e duas correntes e mais um ponto alto. Depois aqui, olha, dos três quadradinhos abertos, vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis, e três, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontos altos. Tchau. 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 Tchau.